Ser investidor, ser investidor é conhecer o futuro antes mesmo dele acontecer. Lembre-se, o inovador é o sempre, o que dá dinheiro, as pessoas que chegam primeiro são as que recebem a bufufa. Tá, vou dar um outro exemplo aí sobre ser investidor. Investidor tem um cliente visionário, vou dar um exemplo simples, que você pode usar, até mesmo para explicar para o colega seu. Imagina o seguinte, você consegue enxergar que no futuro próximo vai haver uma demanda gigantesca, uma procura gigantesca por alimentos, alimentos típicos na América Latina usados e consumidos pelo mundo todo. Opa, você conseguiu ter essa percepção futura, que você tem uma terra e tem semente, é mais ou menos isso que você visionar, você vai plantar hoje, vai cuidar durante um bom tempo e ela vai dar frutos futuros. E quando houver a demanda, procura por aquela fruta ali, você vai atender, aliás, você vai ser o único que vai atender e vai poder precificar a sua mercadoria. Exemplo clássico e bem simples do que é ser investidor. Então a dica é, fique esperto e pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você invista. Eu muito obrigado.